Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur Gamer e este é mais um Retro Fighters RGVP. Beleza pessoal? Eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho do que rolou no encontro Retro Gamers lá do Paraíba, no último dia 17, lá teve bastante coisa bacana, que todo mundo já viu nos próprios vídeos do RGVP, mas lá eu tive a oportunidade de jogar uma versão do Street Fighter 2 World Warlords para a amiga de um amigo nosso que estava lá, o Gilson, ele levou o aparelho dele lá e deixou de demonstração para a gente jogar. Foi muito bacana, foi uma experiência legal e eu curti demais, agradeço o Gilson porque é uma coisa que a gente nunca espera que vai fazer, né? É jogar um jogo que a gente não sabia que existia, mas numa plataforma original. De qualquer maneira eu acho isso sempre bacana, tá? Valeu aí pela oportunidade. E nesse lance de você poder jogar os jogos na plataforma original, eu também tive o privilégio de poder jogar uma versão que é a minha favorita, que é a Super Street Fighter 2 Turbo no 3DO. Isso mesmo, graças ao Alexandre Bastos aí, nosso amigo do Retro Gamers Vale do Paraíba, eu consegui ter essa experiência na casa dele, vamos ver como é que foi. Olha só pessoal, onde eu estou jogando o Super Street Fighter 2 Turbo, é aqui meu amigo, é no 3DO, é no console mesmo. Olha aqui, ó. Cara, é um sonho realizado, eu não tinha feito isso ainda. Muito show. É isso aí. Valeu! Agradeço ao Alexandre aí. E aproveitando, no dia teve um encontro muito bacana lá, a gente curtiu bastante os jogos, jogamos uns contras lá com a galera. Foi muito bacana, o Alexandre sempre faz esses encontros na casa dele. Tá? É uma coisa assim que o Alexandre faz com muito carinho mesmo pra galera e sempre perfeito. Valeu Alexandre, é isso aí. Bom pessoal, o jogo que eu quero indicar dessa vez, é aproveitar que esse jogo tá fazendo 20 anos aí, é uma série consagradíssima aí. É o The King of Fighters 98, considerado aí por muitos aí, como a melhor versão. Ao lado tá 2002, é, alguns consideram a 97 também a melhor versão de KOF, mas enfim. É, o jogo que eu quero indicar pra você é o The King of Fighters 98, só que é essa versão aqui, tá? Essa versão do Playstation 2, tá? Mas ela não é aquela versão do Arcade, essa versão aqui é a Ultimate Match, tá? Essa versão é uma, é uma versão que foi lançada só pro Playstation 2, é, posteriormente vieram pra outras plataformas. E essa versão, ela conta com, é, cenários em 3D, é, um novo balanceamento para os personagens, né? E alguns personagens extras. E, nesse caso aqui, essa edição, ela inclui um disco bônus também, que eu achei bem da hora, tá? Essa é uma edição um pouquinho difícil de achar, tá? Um pouquinho complicada, eu consegui, eu tive felicidade de conseguir essa versão. Ela vem com um pôster aqui, vem com um pôster, o jogo, e mais um disco, é essa daqui, mas enfim. É, essa versão eu recomendo, aproveitando aí os 20 anos desse, é, desse jogo, The King of Fighters 98, eu recomendo pra vocês esse jogo. Jogue, vale muito a pena. Beleza? Valeu! E pra encerrar, é, eu queria falar um pouquinho sobre, é, sobre games mesmo, de, sobre jogos de luta. Principalmente pros novatos, né? Os mais novos aí, é, que querem jogar e sentem algum receio. Não somente os mais jovens, né? A galera que se diz das antigas, né? Entre aspas, das antigas. Ah, que curtiu época dos fliperamas. Eu vejo que o pessoal parece que tem medo, tem um receio de jogar. Sabe? Eu percebo isso, eu não sei o que que acontece. Não tem essa de ganhar ou perder, isso é o de menos, cara. Eu acho que quando você tá jogando um jogo que você gosta, tá se divertindo, isso aí que é o importante. Em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar que você puder, tá, tá jogando. Aproveite a oportunidade, porque é legal. Aproveite. A gente sabe que não é como era antes, mas é bacana do mesmo jeito. Lembro muito bem que quando os fliperamas acabaram, muita gente ficou órfão, assim. Muita gente ficou brava, falava, pô, e agora? O que que a gente vai fazer? Nós vamos jogar mais? Não tem mais fliperama pra gente jogar? Eu lembro, porque eu vivi isso. Então, quando você tem a oportunidade e você não aproveita, é um pouco complicado. Então, assim, os encontros que o Retro Games Vale do Paraíba faz, você tem a oportunidade de jogar lá, às vezes tem fliperamas, às vezes tem um contra com os amigos, e o pessoal não aproveita. Sabe? E eu fico pensando, cara. Pô, esses caras que se dizem aí, os das antigas aí, os que estavam sempre no fliperama, pô, cadê esses caras? Sabe? É uma crítica que eu faço aí, não levem a mal, mas é o que eu percebo, tá? E eu fico um pouquinho chateado com isso, às vezes. Mas então a dica é essa, tá? Jogue, divirtam-se, mas você fica naquele mimimi, ah, não, não vou jogar porque eu vou perder, ah, eu não tenho habilidade, tá? Isso aí é meio chato. O importante é jogar lá, perdendo ou ganhando, se divertindo, dando risada, batendo papo, participando, beleza? Esse é o recado que eu dou pra vocês, eu vou ficando por aqui, tá? E até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, tchau.